Fala pessoal, beleza? M2Games de volta com mais uma gameplay comentada de Call of Duty Mobile E galera, o seguinte, hoje eu vou estar jogando aí com a BK57 Velho Oeste, galera Eu ganhei essa arma aqui na caixa do pasto de batalha E galera, vocês, quem tava na live aí, viu como eu ganhei Pessoal, é muita sorte Eu vou fazer um compilado depois de cagados da M2Games e vou postar Que é muita e muita sorte mesmo E outra coisa também, muitas pessoas estão me pedindo para postar um vídeo falando sobre os pacotes Sim, eu estou preparando aqui um vídeozinho sobre os pacotes Vou postar ainda hoje no canal falando sobre os pacotes, beleza? É o seguinte pessoal, essa gameplay que eu vou mostrar pra vocês Eu retirei a da live, tá bom? Eu joguei lá um Capturar Bandeira E maluco, tinha um cara jogando demais de Arctic 1.50 Demais, demais Eu falando, caramba, o cara é imortal, o cara é imortal Só que tem um porém, eu não observei durante a gameplay Eu estava jogando com um ping de 80 Quem joga aí com um ping alto, joga lagado Sabe como é horrível você jogar Ainda mais contra o cara que tá de sniper Seu tiro não conta Mas enfim, a gameplay foi muito boa, foi bem bacana Eu curti demais De vez em quando, teve uma vez lá na gameplay Vocês vão ver que eu esqueci de levar o tesouro pra base Eu peguei e fiquei na base dos caras Fiquei tão assim, né, meio desnorteado com o cara O cara jogando muito, é que eu fiquei na base dos caras E nem me liguei Mas enfim, a gameplay tá bacana E a arma tá muito bonita, galera Essa arma tá muito bonita Essa BK57 A BK57 é uma arma muito boa E ela tá bem bonita Olha só que da hora Detalhezinho dourado Tem um lobo aqui, ó Também de dourado Bem da hora no meio da arma Tá muito estilosa Gostei demais dessa arma Particularmente gostei demais Beleza? Então, bora pra gameplay Muito obrigado aí Eu já vou, né, pedir aí pra deixar o likezão E também se inscrever no canal Porque no final do vídeo Não tem como falar Porque foi um vídeo tirado da live Beleza? Então, muito obrigado aí Vamos pro gameplay Valeu, falou nóis Curtam o gameplay Valeu, galera Falou É vendo É M2Bot De rastreador agora Eu tenho que ver o espaço dos caras Pra eu matar ele, véi Beleza Beleza Isso aqui é... Pô, mano, que é brabo, véi Aqui, ó Nossa, mano, vai lá Vai lá Vai lá Para o guerreiro Fim de rastreador Beleza! Beleza! Perfeito! Ah mano, na moral velho, calma aí! Parou, brincadeira! Porra, é que pega? Já pegou a pedra, já foi embora, pegou a pedra! Tá aqui! 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 Mano, tem mal que tá tipo uns 50K! É invencível velho! Temos que recuperar o ouro lá! Tem que recuperar o ouro lá! Reloando! Covenant'á me! Ah que! Ai tendo porra! Ninguém faz objetivo velho, vai ficar aqui até amanhã, vai dar empate. Que isso velho, vocês vão cuidar de arte consequentemente é imortal. Como assim velho? Ah velho, eu puxei a mira pro outro mano. Não, eu tava na minha boca, nem vi velho, você tava com ouro, não tava. Nem parei velho. Aí hein, Juvenil, correu direto assim. Caraca, meu irmão, não dá pra matar velho. O inimigo tem tomado nosso gold. Que isso velho? Meu Deus, esse maluco é um deus do jogo. Esse maluco é um deus do jogo, não morre e só mata com uma bala. Mossa, o maluco é muito brabo. Que isso mano? Caraca, o maluco é um deus velho, não morre. Bora, atrás pra cá, bagulho logo. Reloading. Corre aí, otário. Corre aí. Corre aí. Olha isso velho. Meu amigo. Vamos jogar muito velho. Joga muito, joga muito. Sentry gun deployed. Friendly shock RC is coming. Hostiles jamming our radar. Friendly shock RC has been destroyed. Friendly shock RC is ready. Enemies gold has been captured. We have taken the enemy's gold. Hunter killer for deployment. Ready to jam. Enemy took our gold. Enemies gold has been dropped. Enemies gold returned. Hunter killer for deployment. Our gold's been dropped. Reloading. Our gold has been returned. Enemy has taken our gold. We have the enemy's gold. We have the enemy's gold. Friendly hunter killer drone deployed. Counter UAV is up. Good work. Friendly shock RC is coming. Enemy's gold dropped. Hunter killer drone on standby. Our gold has been dropped. Enemy took our gold. We have taken the enemy's gold. Friendly shock RC has been destroyed. The enemy is jamming our radar. Beleza, mano. Pega o cara aí, time. Vai matar um. Ah, mano. O time vai deixar o cara empatar, velho. Enemy's gold has been dropped. Enemy's gold has been returned. Beleza. Deu a volta. Pra cá. Ah, tô com o seu chão, velho. Esqueci. Salve aí, galera. Ah, mano. Deixa eu deixar o cara empatar. Meu Deus. Ah, mano. Vou meter o louco, velho. Empatou. Ah, vai fazer isso. Pegar o urso aí correndo. Caraca, o maluco é um monstro, velho. O maluco não morre, não. Não. O maluco é um monstro, velho. 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 Obrigado.